Boa, 10 a 5, otário. Não vai, Bernardo, relaxa, Bernardo, já tem chance, velho. Ah, Bernardo. Ah, Bernardo. Foi de novo ele, velho, muito fraco. Tô gravando ele aqui, se liga. Ai, ai. Olha lá, eu morrei. Pula em cima dele, peraí. Cadê o André? Nossa, velho, dois lixos, meu. Toma aí, lixo. Olha lá, meu carro tá fugindo de novo, velho. Ah, não descança. Não descançou essa viadagem. Nossa, velho. Nossa, velho. Não descançou essa viadagem. Não descançou essa viadagem. Cadê o carro aqui? Palota, filho, cadê o cheiro? Ah, o que? Ah, não descançou essa viadagem. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ele ficou caladinho agora, o André, né? Ele ficou caladinho agora, o André, né? chan. Ele ficou caladinho agora, que a gente que ele chegou depois. Ah, vej. Ah, velho, que a gente ia experimentar. Ah, velho. Ah, porra. Ah, velho. Ah, velho. Pa, velho. Pô, se eu quer que a gente, se eu ia, se eu ia. Pai, três, três. Ah, velho, velho. Ah, velho, táou, velho? Té, velho, táou? Mô, só eu sei o salmame do carro até aqui. O que você acha? O que você acha que é um bairro? Pode ser um bairro, né? Você acha que é um bairro? Você acha que é um bairro? Ah, é um dressa aí, ó. Ai, animal. Bairro, 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 bairro. Sim. O tio, trabalha com três anos, meu irmão está no olhar. Tivemei com três anos, meu irmão. Está Novil. Tá novil. Tá novil. Tá novil ou... Tá novil, tá novil, tá novil. Tá novil? Tá novil? Tá novil, tá novil? Tá novil? Tá novil. O que é isso? 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 Sai de aí, sai de aí, manda. Sai de aí pra esse lado aqui, ó. Caralho, mano. Puta... Tá. Saiu. Saiu, né. Comandou a arma, sai. É, tá jogando, sai fora. É, tá jogando, sai. Só jogando, sai. Então jogando, sai. Transcrição e Legendas Pedro Negri